Graça e paz amados, aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Pois bem, nós vamos aqui ó, opa, 10. Hoje é o décimo dia dessa campanha de oração. Agora são 2h59, um minuto para as três horas, mas Deus tem feito coisas maravilhosas. Apesar do horário ser impróprio, o pessoal aqui no nosso canal não tem o costume, nós não temos o costume. E esse tema também que nós estamos fazendo na campanha é um tema que não chama muita atenção de muita gente não. Porque é um tema de orar pela igreja, orar por ministério, por liderança, pastores, líder, igreja, no sentido geral. Você pode perceber que as visualizações não são como as outras campanhas, mas não tem nada não. O importante é mobilizar pessoas para a gente estar aí buscando em prol do reino dos céus. E isso é que é bom. Então, já que eu estou falando nesse sentido, a campanha é orar pelo crescimento da igreja em todos os sentidos, tá irmãos? Todos os sentidos. E orar também pela sua vida espiritual, ministerial, você individualmente, tá? Hoje é o décimo dia. O nosso propósito é 40 dias de oração na madrugada. E até aqui nos ajudou o senhor, não é verdade? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E ao se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum desses vídeos, tá bom? Faça isso agora. Você que está no Facebook, também é a mesma coisa. Siga a nossa página, curta a nossa página. Compartilha aí, pega logo o link aí e manda nos grupos aí do Facebook, né? Você que está assistindo neste exato momento. Dá uma força aí, irmãos. Compartilha com várias pessoas aí e deixa Deus te usar de uma forma especial para a gente alcançar mais pessoas aqui nessa rede social, tá bom? E quem está no Facebook, quem está no YouTube, ambos. Marca o seu joinha, o seu gostei. Deixe o seu like aí, porque nós vamos então para mais um momento de oração. Lembrando você que ainda há vagas para você estar conosco em abril aqui em Goiânia na Conferência Profética. Eu vou estar ministrando, o apóstolo Gels vai estar ministrando, né? Pastor Wélito, pastor Johnny, a pastora Regina da Suíça, né? Ou seja, é um evento maravilhoso. Você pode acessar aqui abaixo, está escrito Conferência Profética. Clique nesse link que você vai direto lá. Lembrando que quando você vê o valor lá, tá? Você lembre que, ó, sexta-feira à noite, tá? Também tem sábado o dia todo e domingo até depois do almoço. Tudo com refeição, com dormida, né? Com hospedagem, tudo incluso nesse valor. Está barato demais, né? Talvez a próxima não vai ser mais esse valor, esse preço. Porque a gente fizemos há um ano passado, né? E hoje tudo ficou mais caro. Mas como a gente já começou a vender, já tem umas 50 pessoas que compraram, né? Então tem que manter aí para não ser injusto com os demais que compraram. Tá bom? Então é isso daí. Vá e aproveite para estar conosco aqui. E não se esqueça também, o link está aqui nas descrições, mas vai aparecer aqui na sua tela, para você estar em Israel conosco, na caravana para Israel. Nós iremos fazer a campanha do Yom Kippur lá. E eu aguardo você juntamente conosco na campanha para Israel. Ok? Dito isso, vamos orar. Você já sabe. Quem não sabe, é o seguinte. Eu vou fazer um período de oração aqui. Você ora daí também, pelos propósitos específicos seus, do ministério, da igreja, tudo que envolve igreja. E depois vem a sequência de pastores também orando. E no finalzinho eu volto aqui de novo para despedir de vocês. Tá bom? Oramos. Senhor Deus, nesse momento, Pai. Nós queremos mais uma vez, Espírito Santo de Deus, nos colocar diante de Ti, Senhor. E pedir a Ti, Senhor, honra-nos. Nos abençoe nesse propósito, Senhor. Espírito Santo, faz com esse ministério cavode, que haja crescimento, que haja conexões, que pessoas venham do sul, do norte, do leste, do oeste, tanto para congregar conosco, como também para ser parte dessa liderança. liderança a elas, Senhor, meu Pai, que temos orado para que Deus traga sucesso, unção, poder, manifestação da Tua glória. Visita cada pessoa, meu Pai, que faz parte do nosso ministério, da nossa igreja, aqueles que são presentes. E também, Senhor, aqueles que são presentes, só que distante. em Espírito estão conectados, porque são pessoas do Brasil e do mundo todo que se conectam conosco através das campanhas, através das pregações, dos estudos bíblicos desse ministério, que tem abençoado milhares de pessoas. Senhor, honra-nos. Ajuda-nos, meu Pai. E faz o milagre acontecer, Senhor. Senhor, traz, meu Pai, capacidade para esses obreiros. Traz, meu Pai, capacidade para os pastores. Traz, Senhor, a estratégia do céu de crescimento. Ilumina a nossa mente, os nossos pensamentos para isso, Senhor. Para que almas sejam libertas, restauradas, transformadas, para que as nações sejam impactadas. Oro também, Senhor, pela vida desse pastor, dessa pastora, desse obreiro, dessa obreira que está aqui. Ou essa pessoa que não tem cargo nenhum, mas está orando em prol da sua igreja, da sua liderança, dos seus pastores, das pessoas que o ajudam. E até por nós também, está orando por nós, meu Pai. Honra a oração dessa pessoa, Pai. Honra a oração. E estende esse manto de crescimento, de prosperidade financeira. Estende esse manto de conhecimento, de revelação. Estende esse manto Espírito Santo de Deus, que traz sabedoria do céu, do alto, dons de cura. Usa, Pai, essas pessoas com discernimento do Espírito. Renova, Pai. Batiza com o Teu Espírito Santo. Dá variedade de línguas, dons de curar, operação de maravilhas. Senhor Jesus, capacita essa pessoa com muita autoridade espiritual. Para que a partir de hoje, todos os demônios que essa pessoa citar, lançar a palavra, vão obedecer ao comando que essa pessoa der. Porque essa pessoa está cheia do Espírito Santo. Enche ela, Senhor. Enche ele agora. Senhor, há muitas coisas, meu Pai, que impedem a obra de crescer, o ministério romper. Quantos problemas, meu Pai, emocionais. Quantos problemas, meu Pai, em relação ao caráter dessa pessoa, molda, quebra, faz de novo, mas muda a história, Senhor. Quantos obreiros e obreiras, meu Pai, enfermos, doentes fisicamente e emocionalmente, e não consegue fluir mais, entregar-se mais, por causa desse problema que limita. Então, cura essa pessoa. Pai, esse homem, essa mulher poderia mais, se tivesse mais condição financeira. a luta tem sido grande. Senhor, essa pessoa poderia fazer mais, se tivesse uma equipe de obreiros, Pai. Nós começamos essa campanha citando a passagem bíblica, que o Senhor nos recomenda rogar, para que o Pai, ele envia obreiros, trabalhadores, para a Seara, porque a Seara é muito grande. Os ceifeiros, os trabalhadores, são poucos. e como eu tenho dito sempre aqui, Pai, esses poucos, muitas vezes, há um despreparo muito grande, tanto teológico, como também espiritual. Senhor, alguns têm até Bíblia demais, são bons de Bíblia, mas não têm o poder de Deus. São rasos, tímidos. Outros têm muito poder, têm muita operação de fé, de milagres. Pouca Bíblia. traz o equilíbrio, Senhor. E que um avivamento, meu Pai, traga mudança, Senhor. Restaura, Pai, completamente a vida desse homem e dessa mulher. Essa pessoa que está afastada, que está desviada, traz ele de volta para os teus caminhos, traz ela de volta para os teus caminhos, Senhor. Senhor, equipa a tua igreja com poder, equipa a tua igreja com glória. cada pastor, independente de placa, de nome, de ministério, eu quero que o Senhor alcance agora com a tua poderosa mão, Senhor, e libera a tua glória. Churrabacanturubassu. E vai tocando, Senhor, tocando, 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 e com poder arranca toda a perturbação, todo o mal. quantos, meu Pai, estão em batalhas travadas com feitiçaria, com bruxaria, com magia negra, com sistema ideológico, filosófico, religioso. Quantos, meu Pai, estão em países, meu Pai, que o evangelho esfriou, tem tomado de conta, são as seitas, tem tomado de conta, são as seitas de meditação, de projeção astral, de feitiçaria, de bruxaria. Desperta, Pai, uma igreja viva, uma igreja poderosa, e faz o sobrenatural, Senhor, se manifestar. Senhor, traz para as nossas vidas a manifestação da tua glória. É o que nós te pedimos agora, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Continue orando, nós vamos continuar orando aqui, vai rodar mais orações, você vai orando, no finalzinho eu volto aqui, tá bom? Mas já vai marcando o seu joinha, gostei, quem chegou agora, no finalzinho a gente volta aqui. Vamos orar? Continue orando aí. Shalom, amados, comando da madrugada, pastor Iudeu, Belo Horizonte, Cavode, estamos aqui já iniciando, no horário de as três e dez da manhã, clamando ao Senhor para que o céu se abra, e o Espírito Santo escute a nossa oração. Então, Deus, nessa madrugada maravilhosa que o Senhor preparou para nós, nós estamos aqui entrando além do véu. A nossa entrada é pelo sangue do Senhor Jesus, vertido na cruz do Calvário. clamamos por redenção, clamamos pelo perdão, clamamos, meu Deus, pela bênção do Senhor, nesta hora. Meu Deus, nós assumimos autoridade no nome de Jesus, nesta hora, neste monte santo, para glorificar o seu nome, para bem dizer, e proclamar que só o Senhor é Deus na nossa vida. Graça nós te damos, Senhor, por escutar a nossa voz. Graça nós te damos por estar atento ao nosso clamor, pela resposta que o Senhor já tem nos dado, pelo carinho que o Senhor tem nos devolvido a resposta do nosso clamor. Graça nós te damos, Senhor, porque o Senhor ocultaste as coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequenos. Então, Deus, toda a nossa honra, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão a Ti, Criador dos céus e da terra. Deus, o Senhor que olha para o Teu povo, para os Teus filhos, para os Teus ungidos, com chama de fogo, colhar como chama de fogo. e que o Senhor mesmo procura os fiéis da terra, o Senhor procura o coração justificado. E é por esta justificação, o Senhor que nós clamamos nesta manhã. Venha sobre nós. Venha sobre a Tua igreja. Venha sobre o Teu povo. E justifica as nossas vidas trazendo a redenção, trazendo o perdão, arrancando o Senhor das nossas entranhas toda a iniquidade e todo o pecado. Porque verdadeiramente é o Senhor que sara a nossa transgressão. É o Senhor que perdoa o nosso pecado. É o Senhor que nos livra da morte. É o Senhor que escuta o grito de um necessitado. Vem, Deus, mais uma vez escutar o clamor deste pastor. Vem, Senhor, escutar o clamor desta pastora, deste missionário, desta missionária. Vem ouvir o clamor do apóstolo junto conosco e nos traz a bênção que precisamos. faz, Deus, faz, Deus, esse conflito cessar. Faz, Deus, essa perturbação ir embora. Essa preocupação, meu Deus, ir embora. liberta a Tua igreja, liberta a mente deste homem, liberta a mente desta mulher. Meu Deus, dá ordem aos Teus anjos para que as coisas sejam encaminhadas, sejam encaixadas, sejam orientadas, sejam dirigidas. glorifica, Deus, o Teu nome na vida deste filho e na vida desta filha. Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos nesta madrugada pelas bênçãos alcançadas, pelas bênçãos recebidas, pelos livramentos que já chegou na nossa casa, na nossa caminhada, nos nossos negócios. louvado seja o Teu nome, Pai, para a glória do Senhor. Nós determinamos, meu Deus, a bênção, a vitória do Senhor neste casamento, neste negócio, neste contrato, em nome de Jesus, a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Shalom a todos, no nome de Jesus, Graças e Pais amados, louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Estamos aqui mais uma vez, né, décimo dia de oração, oração aí é três horas da manhã. Vamos clamar aí nesse propósito, em nome de Jesus, amém? e que Deus venha estar abençoando a sua vida e creia e que fique nesse propósito. Deus vai te honrar em nome de Jesus, amém? Soberano Deus e Eterno Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença para Te glorificar e para Te exaltar, Senhor, nesse dia de hoje. Pai, assim, Senhor, como foi determinado, nesse propósito, nós colocamos, diante da Tua presença, Senhor, o ministério, o cavode, que o Senhor venha tirar todo o empecilho, toda a barreira, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, lança por terra, Pai. e que esse projeto, esse ministério, ele venha a crescer mais e mais em nome de Jesus. Vai tirando, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu também te apresento, meu Deus, a vida dos líderes, o Pai, desse ministério, a vida do pastor Elisil, o pastor Eclise. Eu te apresento, Senhor, a minha vida, a vida da minha esposa, a pastora da Alcira, a pastora Ildeo, que está ali em Minas Gerais, que Deus venha estar abençoando mais e mais a vida dele. Também a pastora Jota, que está no Rio de Janeiro, que Deus venha estar abençoando a vida dela em nome de Jesus. A pastora Guilmar, a pastora Dene, a esposa dele, a Yara. Senhor, abençoa, Pai. Entra, Senhor, Pai Todo-Poderoso com providência, entra, Senhor, Pai Todo-Poderoso com o Teu poder, com a Tua graça. Manifesta, Senhor. Manifesta, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. O Teu reino, Senhor, venha manifestar, Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu apresento, Senhor, a cada causa, Senhor, a cada propósito, a cada objetivo, a cada alvo que estamos colocando diante da Tua presença. Senhor, honra-nos, ó Pai, através dessas orações. Nos honra, Senhor, Pai Todo-Poderoso, através dessas madrugadas, ó Pai. Pai, que o Senhor venha proporcionar um milagre antes, Senhor, de terminar esta campanha, em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, venha estar abençoando os desmissos, os ofertantes, as pessoas que ofertam voluntariamente, que fazem um voto, Senhor, na Tua presença. Que o Senhor venha estar honrando, Pai, a cada voto, a cada dízimo, que assim como diz na Tua palavra, que seja memória, que tenha um memorial para cada um, que ajuda nesta obra missionária, Pai. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós apresentamos, Senhor, Pai Todo-Poderoso, a cada um que está empenhado, a cada um que está compromissado, Senhor, nesta obra, Pai. Senhor, que em nome de Jesus, se houver abrir um entendimento, abro o entendimento de cada um, Senhor, para que tudo aquilo, Senhor, que está sendo ministrado, venha fazer efeito, Senhor, na vida de cada um, Pai. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Dá-lhe, Senhor, Pai Todo-Poderoso, para cada um a sabedoria, para que, assim como diz a Tua palavra, Senhor, para que nós venhamos a crescer em unidade, unidade, Senhor, de espírito, em nome de Jesus, crescimento espiritual, maturidade, Senhor, ministra, Senhor, Pai Todo-Poderoso, a maturidade, Pai, na vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus, em nome do nosso Senhor, do Salvador Jesus. Vai tirando, Senhor, todo o Espírito de contenda, de fofoca, de intriga, de maus entendidos, ó Pai. Tira, Senhor, Pai Todo-Poderoso, toda a semente maligna que Satanás, Senhor, semeou no meio, Senhor, do arraial, no meio, Senhor, da congregação, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Arranca, Senhor, essa semente, arranca, Senhor, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus. e tudo aquilo que impede da alva crescer, tudo aquilo que impede, Senhor, Pai Todo-Poderoso, de ramificar, meu Deus, mais e mais. O Senhor vem estar lançando por terra agora, Pai, em nome de Jesus, em nome do nosso Senhor, e Salvador Jesus. E mais uma vez, também te peço, Pai, que o Senhor, meu Deus, venha tirar todo o impedimento, tudo aquilo que atrapalha nas pessoas terem acesso, meu Deus, aos estudos, à palavra. Meu Deus, que o Senhor venha estar repreendendo agora, Senhor, e que a palavra, Senhor, os estudos, venha estar alcançando mais e mais vidas, que venha estar alcançando mais e mais pessoas, e que haja mudança, que haja transformação na vida de cada um, Senhor. E eu creio, Senhor, que 2021, continue profetizando, que 2021, será um ano de milagres, será um ano, Senhor, Pai Amado, de que vamos escolher tudo aquilo que semeamos, ó Pai, em nome de Jesus, ainda vai ser, com certeza, um ano abençoado, um ano próspero, para muita gente, todos aqueles que têm compromisso com Deus, em nome do nosso Senhor, e salvador de Jesus. Vem Espírito Santo de Deus e sonda a cada coração, a cada sentimento. Espírito Santo de Deus, sonda, Senhor, Pai em todo o poderoso, o coração de cada um, em nome de Jesus. Dá em ânimo, força, dá em seu coragem, para dar continuidade, Senhor, aquilo que o Senhor havia determinado, Pai, em nome do nosso Senhor, e salvador de Jesus. E crendo, Senhor, Pai Amado, nós te glorificamos, te exaltamos, porque temos a certeza, Senhor, de que receberemos a vitória, a resposta, o discernimento, Pai, em nome do nosso Senhor, e salvador de Jesus. e crendo, te glorifico, te exalto, te agradeço. Amém. E glória a Deus. Amém, amado, que Deus venha estar abençoando a sua vida, Deus venha estar abençoando a sua família, em nome de Jesus, e fique firme, fique firme nesse propósito. Muitas vezes a gente pensa que não é fácil, que é difícil, é cansativo, mas faça esse sacrifício para o Senhor, que o Senhor, Ele vai te honrar, vai nos honrar, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês, e até amanhã, em nome de Jesus. Graças e paz amados, povo de Deus, sou a pastora Jota Rezende, do Rio de Janeiro, e nós estamos aqui para mais um dia de propósito, de oração, e nós estaremos agora orando, clamando ao Senhor, junto-se a nós, nesse propósito, porque Deus já está agindo, o Senhor já está trabalhando, e em breve teremos testemunhos para contar. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amado Deus e Pai, entramos em Tua presença, em nome de Jesus, o Rei da Glória, em nome de Jesus, o Teu Filho, clamamos a Ti, em favor do Ministério Cavode, clamamos a Ti, ó Senhor, nessa hora, para que haja manifestação do Teu poder, e de forma violenta, sobre este Ministério. Queremos Te pedir, Senhor, que o Teu poder, venha se aperfeiçoar a cada dia. Clamamos, e colocamos o apóstolo Eliseu, nas Tuas mãos. Te pedimos, Senhor, uma blindagem dos céus, em favor deste casal, do apóstolo Eliseu, e da sua esposa, a pastora Cleise, que não tem se cansado, não tem, ó Deus, desistido do chamado, tem se colocado, à disposição do reino. Então, nós Te pedimos agora, em nome de Jesus, que o Senhor possa escondê-los, debaixo das Tuas asas, esconde cada um deles em Ti, protege-os, guarda, toma a sua vida, o seu casamento, a sua saúde, a sua vida financeira, envia, Senhor, cada dia mais bênçãos, sobre este casal. Derrama também a unção, a autoridade, cada dia mais poder. Pai, toma eles nas Tuas mãos, nós Te pedimos, pois é o nosso líder espiritual, pedimos ao Senhor, que cada dia mais, haja a porção dobrada do Teu Espírito, e que eles possam crescer a cada dia em graça, na graça e no conhecimento. Te clamamos também, ó Deus, em favor de cada vida, que está conectado conosco, nesse propósito de 40 dias. Te clamamos em favor das ovelhas, Te clamamos em favor de obreiros, pastores, missionários, evangelistas, que estão, ó Deus, alinhados, que estão, ó Deus, fazendo parte deste propósito. E eu creio que há manifestação do Teu poder. Queremos Te clamar em favor daqueles que estão, ó Deus, com vestes de humilhação, aqueles que estão, ó Deus, com vestes de dor, aqueles que têm, ó Deus, há muito tempo vestido vestes de vergonha. Nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor venha trocar as vestes nessa madrugada, que haja uma substituição dessas vestes na vida, de cada vida que está aqui agora clamando, que está conosco conectado. Pessoas que têm, há muito tempo, se trajado com vestes de vergonha, vergonha, de dor. E o Senhor, nessa madrugada, vai trocar as nossas vestes em nome de Jesus. O Senhor tem vestes novas para nós, para cada um, que precise nessa madrugada. Eu quero Te convidar, faça um ato profético aí, rasgue essas vestes de vergonha, rasgue essas vestes de humilhação, rasgue essas vestes de dor, de sofrimento, jogue fora agora, jogue no lixo e vista-se de vestes de honra, porque é o que Deus tem para a sua vida, meu irmão. Deus tem vestes de exaltação para a sua vida, minha irmã. Eu creio nisso, eu tomo posse e profetizo sobre as suas vidas, sobre as nossas vidas. Uma troca de vestes, vestes de honra, para este ano de 2021, para todos aqueles que estão alinhados, para todos aqueles que creem creem na manifestação do sobrenatural de Deus. Deus tem surpresas para nós. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, toma o ministério Cavode em Tuas mãos, honra a cada dia, faz com que venhamos entender o Teu querer para este ministério. Vem, Senhor, tirar da nossa mente toda a cauterização, vem tirar de nós os obreiros, os pastores, toda a religiosidade. Vem, Senhor, ativando em nosso espírito, o Teu espírito, de forma poderosa e violenta. Vem nos colocando, ó Deus, na direção certa, no alinhamento, no Teu querer. Tira de nós aquilo que não Te agrada. Vem tirando, ó Deus, os lixos espirituais. Vem tirando tudo que não provém de Ti, tudo que impede o crescimento espiritual. venha, ó Deus, agindo de forma poderosa em nossas vidas. Abençoa, meu Deus, cada obreiro, abençoa os pastores, abençoa as ovelhas. Toma nas Tuas mãos, abençoa também o projeto social, abençoa a Tua igreja de forma poderosa. Guarda-nos para a glória do Teu nome. Mais uma vez eu Te peço, abençoa o apóstolo Eriza e a Sua esposa. Guarda, protege, cerca como muralhas de fogo. Em nome de Jesus, nós Te pedimos a Tua bênção. Pedimos a parnaçar sobre o Ministério Cavode, a bênção contínua, o milagre contínuo. Em nome de Jesus, abençoa, meu Deus, as finanças do Ministério Cavode. Vem agindo de forma poderosa. Queremos Te pedir algo extraordinário, algo assombroso, algo mesmo que vinha do céu sobre o Ministério Cavode. Nós não aceitamos nada menos que isso, o Teu poder se manifestando de forma assombrosa, de forma poderosa. Alegre o coração daqueles que estão entristecidos, aqueles que estão preocupados, que eles vinham descansar no Senhor, que possam crer que o Senhor está entrando com providência, que os céus estão abertos para derramar chuva de poder, de conquista na vida e no Ministério de cada um. Aqueles, ó Deus, que estão precisando de um emprego, aqueles que estão precisando de uma porta aberta financeira, que o Senhor venha entrar com providência, que o Senhor não deixe os Seus filhos passar nenhum tipo de necessidade, que o Senhor venha suprir em nome de Jesus. Que todo espírito de miséria, de escassez, de fome, de pobreza, caia por terra. Em nome de Jesus, que o Teu povo venha ser próspero, que a Tua igreja venha ser próspera. O Ministério Cavode é um Ministério próspero, é um Ministério abundante. E eu creio nisso, que todos aqueles que estão debaixo dessa cobertura, dessa paternidade, viverão também, receberão também, do milagre da bênção que está na vida do apóstolo. Eu creio em nome de Jesus, que as bênçãos serão alcançadas, derramadas, na vida de todos aqueles que estão alinhados com esse Ministério. Abençoa, meu Deus, a todos. Nós Te pedimos e nós cremos em nome de Jesus. Sejam abençoados, sejam todos abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças e paz amados, aqui é a pastora da Alcira Mel. Mais uma vez, nesse propósito de oração, pelas madrugadas. Amém. E eu quero compartilhar com os irmãos, para continuar firme, firme, batalhando pela fé, em nome de Jesus, porque eu creio que o Seu milagre já chegou. Está sendo gerado, já está nas Suas mãos, então não perca o foco. Amém. Não perca o foco do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Deus, Ele vai te honrar. Ele já está te honrando. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém. Então vamos orar neste momento, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento, Pai amado, Pai querido, eu quero te louvar. Eu quero engrandecer o Teu santo nome, Jesus, porque Tu és bom, verdadeiramente Tu és bom. Pai, eu quero Te agradecer. neste momento, meu Pai, neste mais, nesse propósito, Senhor, de oração, de busca pela madrugada. A Tua Palavra diz que o Senhor ama aqueles que o buscam em madrugada. Então, meu Pai, neste momento que nós estamos buscando, meu Pai, com a cara no pó, clamando, Senhor, pelos Teus milagres. Meu Deus, eu Te peço, em nome de Jesus, que o Senhor vai de encontro agora com cada um dos pastores. Meu Deus, eu Te peço, em nome de Jesus, fortalece os Teus filhos. Meu Pai, neste momento, eu Te peço, dá uma ordem a respeito, meu Pai, da vida do pastor Eliseu. Meu Deus, abençoa, meu Pai, o ministério cavote, Senhor. Dá-nos frutos dignos de arrependimento, Senhor. Dá-nos almas que nós venhamos ser cada vez mais ganhadores de almas para o Teu reino, Jesus, porque está muito perto à Tua volta, meu Pai. Por isso, nesse momento, abençoa, meu Pai, a vida deles, da pastora Gleis. Visita o pastor Doni, a esposa dele. Senhor, visita cada pastor que está aqui, Senhor, pelo Brasil. Senhor, os que estão fora, na Europa, visita cada um neste momento, Pai. Meu Pai, alcança o coração dos Teus servos, derrama unção, poder e autoridade, renova, meu Pai, a vida de cada um neste momento. Deus, é o que eu te peço. Visita a vida do pastor Huelto, meu Pai. Abençoa o Teu servo, meu Deus, da minha vida. Senhor, te peço, tira todo julgo, toda palavra contrária de maldição, de inveja, de contenda. Meu Pai, dá-nos frutos dignos de arrependimento, meu Deus. Nós cremos no Teu poder, no Teu agir, meu Pai. Por isso, neste momento, eu te peço, visita cada obreiro da Tua obra, cada missionário, Senhor, cada levita da Tua casa, adorador, que está buscando a verdade, meu Pai, o Teu reino, Senhor, visita cada um neste momento. Visita os jovens, meu Pai, deste ministério, meu Deus. Que eles venham a ser despertos, meu Pai, para buscar a Tua face. Meu Deus, eu te peço, eu clamo a Ti em nome de Jesus, porque está muito perto, Senhor, à Tua volta. Por isso, eu clamo, meu Pai, eu clamo, Senhor, por aqueles que estão nos hospitais, meu Pai. Visita cada um e muda o quadro, muda a situação. Meu Pai, um repreendor do espírito maligno de confusão, de contenda da casa dos Teus servos, meu Pai. Levanta, Senhor, um povo forte, um povo que Te adora, um povo que busca a Tua presença. Não por aquilo que o Senhor vai dar, o que o Senhor vai fazer, meu Pai, mas por aquilo que o Senhor é. O Senhor é santo, o Senhor é soberano, o Senhor é digno de toda adoração, todo louvor, toda honra e toda glória. Por isso, nesse momento, meu Pai, eu Te louvo, meu Deus. Visita, Senhor, entra, meu Pai, com a surpresa, ou de repente, meu Pai, na vida de cada um dos Teus filhos. Eu Te peço, nesse momento, porque eu creio que o Senhor está no barco. O Senhor é um Deus de perto, mas também o Senhor é um Deus de longe. Então, dá uma ordem a cada um dos Teus filhos agora. e faz o sobrenatural, meu Deus. Eu Te peço, em nome de Jesus, entra com a providência, meu Pai. Entra, Senhor, com a providência, restaura, cura, liberta, meu Pai. E mais uma vez, eu Te peço, dá-nos frutos dignos de arrependimento, meu Deus. Derrama a Tua misericórdia sobre os Teus filhos. Que nós venhamos estar firmes na fé, meu Pai, sendo prudentes em oração, em santificação, em jejum e busca. Porque a qualquer momento o céu vai se abrir e o Senhor vai vir na Sua glória para buscar o Teu povo, uma igreja lavada, remida pelo Teu sangue. Por isso, meu Pai, que nós venhamos, Senhor, a permanecer firmes. Que nós venhamos, meu Pai, cada vez mais estar em oração, meu Pai, em santidade, buscando a Tua santa presença. Por isso, meu Pai, dá-nos frutos dignos de arrependimento. Dá-nos almas as pessoas que querem a Tua presença, as pessoas que querem estar mais perto de Ti, meu Pai. Eu Te peço, nesse momento, meu Senhor e meu Salvador, tira todo o julgo, Pai amado, Pai querido, porque Tu és o único caminho, Jesus, não existe outro. Não tem outro caminho que a gente possa se achegar a Ti. É só através do Teu Filho, através de Jesus, o sangue que foi remido, que nos lavou, nos purificou. Por isso, Pai, eu quero Te louvar, meu Deus, e Te engrandecer. Eu sinto a Tua presença cada vez mais e creio, meu Pai, que cada oração, cada pedido, o Senhor vai enviar uma resposta. Os Teus anjos, meu Pai, estão trabalhando ao nosso favor, porque a Tua palavra diz que o Senhor dá ordem ao nosso respeito. Então dá, meu Pai, a Tua ordem, direto do Teu trono, no casamento dos Teus filhos, restaura, renova, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, leva todo pensamento contrário, cativo, tudo aquilo que se opõe à Tua palavra, todo pensamento que se opõe à Tua verdade, Jesus, leva cativo, meu Pai. Que nós venhamos ter uma mente de Cristo, uma mente renovada, uma mente purificada, uma mente que crê naquilo que nós pregamos, uma mente que crê naquilo que nós falamos, uma mente, meu Pai, que a gente mostra aquilo que nós somos, meu Pai, lavado e remido pelo Teu sangue. Por isso, meu Pai, eu quero Te louvar e creio e profetizo que grandes serão os testemunhos, que grandes serão as coelheitas, meu Pai, por essas madrugadas que nós estamos clamando, que nós estamos em oração, estamos, meu Pai, fazendo a leitura da Tua santa palavra em jejum, meu Pai. Eu creio, Senhor, na resposta que vem de Ti. Por isso, eu quero Te louvar e Te engrandecer e creio que esta oração, meu Pai, chegou diante do Teu altar. Eu creio, meu Pai, eu creio que a resposta já chegou em nome de Jesus. Por isso, eu quero Te louvar e Te engrandecer porque eu creio que o Senhor nos ouve e eu quero Te agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, meu amado? Fique firme na fé. Nós vamos continuar aqui em oração. Amém? Nas madrugadas e que Deus é fiel. Quero falar para os amados irmãos que Deus é fiel. Amém? Permaneça firme na fé. Um beijo no seu coração. Que Jesus te abençoe. Amém? Graças e paz amados. Aqui é a pastora Cleise Lustosa. Mais um dia dessa campanha abençoada. às três horas da manhã, né? Estamos aqui firme, orando, clamando ao Senhor para que Ele venha visitar o nosso ministério, para que Ele venha trazer mais obreiros, pastores, pessoas para somar, para que a gente possa crester, para que a gente possa multiplicar, não é verdade? Porque precisamos de trabalhadores na Seara, né? São muitas vidas, são pessoas que necessitam ser alcançadas no Brasil, no mundo. E nós precisamos estar juntos, unidos, em um só coração, em um só propósito, para que o ministério venha crescer. E também, juntamente conosco, venham outros pastores, também aderir a Cavode, e também os pastores que querem e estão orando pelo seu ministério. Não somente pela Cavode, mas também estamos profetizando na vida de outros pastores, de outros obreiros, para que o Senhor venha visitar esses ministérios, venha crescer também, porque nesse ano de 2020 foi muito triste, muitas igrejas fecharam, muitos pastores frustrados, muitos pastores passando por provas, não é verdade? Então nós temos que estar unidos, né? Buscando, clamando, e você que está com a gente nessa campanha, continue firme, são 40 dias, não é fácil estar orando de madrugada, muitos trabalham no outro dia, mas eu creio que o Senhor vai te honrar, vai nos honrar, amém? Então feche seus olhos e vamos orar, vamos profetizar aqui, para que a obra do Senhor venha crescer cada vez mais, para que aqueles que estão na frente de batalha venham ser fortalecidos, Senhor Deus, nós nos colocamos, Pai, mais um dia na Tua presença, Senhor vem com Teu reino, vem com Teu poder, com a Tua glória, vai visitando os Teus filhos, os Teus servos, Pai, homens e mulheres, guerreiros, Pai, pessoas que estão aqui, Senhor, conosco, guerreando, lutando, Pai, pela obra, pelo crescimento da cavode, pelo crescimento do nosso ministério, Senhor, que essas pessoas, Pai, sejam visitadas em espírito nesta madrugada, que o Teu reino seja estabelecido, Senhor, visita, Pai, neste momento, Senhor, muitos pastores que estão frustrados, tristes, angustiados, Senhor, decepcionados com a obra, Pai, que o Teu reino seja manifesto na mente, no coração de cada um, Senhor, vai quebrando todo julgo, todo peso, todo ataque do inimigo, Senhor, vai visitando agora a todas as áreas, Pai, pois aqueles que estão na frente de batalha, Senhor, também sofrem, sofrem na família, sofrem no financeiro, sofrem na vida sentimental, na ministerial, principalmente, Senhor, são atacados, são caluniados, difamados, traídos, visita agora, Senhor, cada coração, cada pessoa, Pai, vai quebrando, destruindo toda a cadeia maligna, tudo aquilo que tem impedido o Teu filho, a Tua filha, de vencer, Senhor, ministerialmente, visita, Senhor, neste momento, Pai, nós chamamos no Espírito, Pai, aqueles que vão se unir a nós, a cavode, a ser filhos, a estarem junto conosco, Senhor, nesta guerra, levanta, Senhor, homens e mulheres de batalha, Pai, para guerrear, para lutar, para estar, Senhor, na frente, Pai, trazendo a existência, o Teu reino, manifestando a libertação, a cura, o milagre, Senhor, capacita os Teus filhos, Pai, vai fortalecendo eles, Pai, vai quebrando, Senhor, toda a estrutura maligna, tudo aquilo que impede eles, Senhor, de estar fazendo a Tua obra, de estar na frente de batalha, Senhor, vai tirando, Pai, toda a tristeza, todo o cansaço, todo o peso, todo o orgulho, Senhor, toda a estrutura maligna, Senhor, que impede eles, Pai, de vencer, de prosperar, de ser feliz, pois nós necessitamos, Senhor, de estar bem, para poder fazer a Tua obra, para poder ministrar a Tua palavra, Senhor, visita, Senhor, nesta madrugada, cada um, Pai, e que o Teu reino, o Teu poder e a Tua glória, em nome de Jesus, seja manifesta, nós Te pedimos, e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e amém, amém, amados. Aleluias, glória a Deus, então é isso daí, irmãos, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, marca o joinha, eu gostei, você que não está no Facebook, siga aqui a nossa página, três horas da manhã, essa campanha, nós estamos colocando ela aí, para as pessoas estarem orando conosco, buscando conosco, tem uma campanha que já não é, esse tema, é um tema mais abrangente, que é a campanha que nós estamos falando sobre, projetando 2021, que é uma campanha que nós vamos orar até dezembro agora, é uma oração por semana, se você quer conhecer essa campanha, vá aqui nas descrições, e procure aí, projetando 2021, e 21, clica lá, que você vai receber temas, orações, pregações, que vão te estimular, e você vai poder orar pela sua vida amorosa, casamento, finanças, cura, libertação, uma série de coisas, que vão edificar e vão abençoar a tua vida, tá bom? E também tem a nossa campanha de Parnassá, oração de Parnassá, tá aí nas descrições também, tá? E nós vamos ficando por aqui, marca o joinha, gostei, o like, compartilhe, e amanhã nós estamos aqui para mais um dia de oração, Deus abençoe você.